Oi, gente! Olha, nosso dia hoje está começando diferente. Eu e o Fernando, meu marido, nós estamos nos mudando, então a gente vai mudar de apartamento. Inclusive, ele está atrás das câmeras, então, se vocês ouvirem alguém falando, é ele. E eu estou aqui na entrada do nosso novo apartamento, vou mostrar para vocês. E durante a semana, não sei quanto tempo vai durar essa reforma, talvez nos próximos meses, eu vou contando tudo o que a gente vai passar aqui. Mas sejam bem-vindos à nossa nova casa. Olha só, aqui a gente está na sala, na nossa futura sala, né, gente? Porque, olha, está tudo vazio. Temos duas arquitetas que vão nos ajudar em todo o projeto, então, estou bem ansiosa para saber o que vai ser dessa área. Mas aqui vai ser a nossa futura sala. Aqui a cozinha, uma parte importante da casa. Deixa eu até acender aqui. Não separem a bagunça. Que bagunça, né? É, está meio bagunçada, mas vai ficar organizada, eu prometo. Mas aqui, olha, aqui vai ser a nossa cozinha. Então, tem bastante armários, uma área bacana. Aqui também. Olha só como que é hoje. E aí, vocês vão vendo a transformação de como vai ficar. Aqui a lavanderia. Olha só, a área da lavanderia. Consegue entrar, amor? Lavanderia. Lavanderia. Aqui, provavelmente vai ser um depósito. Porque eu sou doida dos armários. Né, amor? O Fernando está ficando louco comigo. Ó, vem com a câmera. Podem vir. Vamos para cá primeiro? Aqui, ó. Vamos lá. Aqui, olha, eu dou escritório. Nosso futuro escritório. Para cá nós temos o quarto do casal. Vem, amor. Olha só. Então, os armários. Banheiro. Para cá. E aqui, o quarto. Eu não consigo imaginar como pode ficar, mas vai ficar lindo. Reforma, né? Meu Deus do céu. Vem, amor. E aqui temos dois quartos. Um vai virar close, o outro vai ser quarto de hóspedes. Então, olha só. Hoje está assim. A gente está começando a reforma hoje. Então, o Zé e sua equipe já estão. Vem cá, Zé. Esse é o Zé. É, quando eu era um apartamento novo, agora nós íamos quebrar. Prejuízo. Vai quebrar, é? Vamos quebrar. Vem aqui, Zé. Mas vai ficar legal. Deixa eu apresentar você, Zé, para o pessoal. Vem cá. É. Zé, ele só se faz de envergonhado. Não tem nada de vergonha, né, Zé? Não imagino. Zé, você é da Bahia, né? Eu sou. Mas como é que você fala bom dia para a gente? Bom dia, o nome. Bom dia, quando você vai embora. Buonasera. É? Para onde? Ele está fazendo tipo, porque ele é baiano, mas ele sempre vem falando italiano. Eu e o italiano meio baianês, sabe? Você tem uma decedência italiana, Zé? Não é a minha porra, mas ele é um pouco mais caro, né? É. É que aqui é um negócio até chique, né? Até chique. A gente tenta ser o elegante, o mais elegante possível, né? O Zé, o Zé, qual foi o seu estilo musical preferido? Ah, se eu for falar aqui, sei lá. Eu gosto do rock, né? Sertanejo. Aqueles raízes meio antigos. Mas o seu radígio sempre está ligado. É, eu curto muito assim o sonzinho do Roberto. Eu gosto muito do Roberto. Roberto e o Phil Collins. O Phil Collins. Não entendo nada, mas é bom, eu gosto. Ele sempre está óbvio. O Phil Collins. Chega falando italianos. É isso aí. E na obra de Silvete, né? É, isso é verdade, gente. Trabalhando com o Pelé e com a Beto, então. Mas o Zé, de verdade, ele deixa tudo mais leve. Isso é muito bem-humorado. A gente gosta muito de você, Zé. Tem que ser assim, né? Obrigada por estar com a gente de novo. O Zé fez lá o ateliê. Agora está aqui no apartamento. Apartamento novo. Tem muita coisa para fazer? Bastante. Tem? Bastante. Você vai derrubar bastante, Zé? É, vai levar um jeito. Olha lá, Zé. Olha lá, Zé. Não vai deixar a gente maluco. Bom, provavelmente isso aqui vai sair. Vamos lá, aqui tem banheiro. Vamos subir? Aqui é outra parte, claro. Tem um meio. Agora aqui, a gente vai subir a escada. Amor, vamos parar, senão você vai cair na escada. Não, amor, vai. É? Cuidado. Vai, amor. Pelo amor de Deus, meu amor. Já fiz guerra, amor, pai. Sim. Quem cobre guerra, não consegue cobrir o apartamento. Uma escada é fichinha. Fete. Não é nada. Bem, aqui é uma parte muito especial da nossa casa. Um lugar que a gente vai receber os amigos. Um lugar também que eu pretendo gravar receitas para vocês. Então, está tudo sendo pesado, especialmente nisso. Tem uma área que vem aqui, bem bacana. Então, uma bancada hoje aqui. Churrasqueira. Também, provavelmente, essa área vai ser um pouco transformada. Mas, provavelmente, também é uma área que a gente vai passar muito tempo, né, amor? Olha, ele está fazendo assim com a cabeça e a pé. Aqui tem uma parte externa. Hoje está chovendo. Mas, fica bem ensolarado sempre. Ó, o Fernando. Vai lá, amor. Fica aqui muito ensolarado. E o meu marido adora uma jardinagem. Então, aqui vai ser o jardim do maridão. Né, amor? O que você pretende fazer aqui? Aprontar. Colocar aqui, ó. Floreira. Colocar bastante verde. Né? Venham aqui. Quase acabando. Isso. E para cá, o segundo meu marido vai ser uma marcedadinha. Explica isso, amor. Isso aqui é proibido para mulheres. Ele está se apossando dessa área aqui. Essa área é minha. E ele falou que eu não posso nem entrar aqui, porque ele vai colocar as ferramentas. Vai querer cortar. Imagina. Me defendo, gente. Como é que vai cortar a madeira aqui dentro? Não tem como. Né, amor? Não. Vou cortar tudo, hein? Vou cortar. Aqui também vai ficar a esteira. Então, vai ser uma mescla de essa parte para o marido, de marcenaria. E também uma parte para a gente fazer exercícios. Vai ficar aqui. É isso, gente. Esse é o nosso novo apartamento. A gente vai começar hoje a reforma. Então, vou mostrando os detalhes para vocês. Eu não sei o que nos aguarda. Reforma, às vezes, sempre dá um pouquinho de dor de cabeça, mas estamos com profissionais muito bacanas ao nosso lado. E eu vou mostrando todos os detalhes para vocês. O que está dando certo, o que está dando errado. Enfim, vou contar tudinho. E aí O que está dando certo, o que está dando certo. O que está dando certo? O que está dando certo? Obrigado.